VERSÃO BRASILEIRA NEMESIS PANDANDO VERSÃO BRASILEIRA NEMESIS 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 Cara, que bagunça! O que pode ter feito isso? O que é isso? O que são essas coisas? Zé, isso já é o bastante. Não se mexam! Não se mexam! Não! Por que esse cara não cai? Eu acertei ele! Droga, estou ficando sem munição. Espera, não atira! Se abaixe! Nós não podemos ficar aqui. Vamos para a estação de polícia. É muito mais seguro. Ali! Aperte o símbolo. Ok. Mas o que está acontecendo? Eu acabei de chegar e a cidade inteira está maluca. Ótimo, o rádio não funciona. Você é um policial, não é? Sim. Primeiro dia. Já comecei bem, né? Me chamo Leon Kennedy. Prazer em te conhecer. Meu nome é Claire. Claire Redfield. Ei, abre o porta-luvas aí. Claro. Tem uma arma aqui. Leva ela com você. Não! Cuidado! Você está bem? Eu ainda estou inteira. Ah, droga! Aquele louco vai bater em dois! Corra! Eu estou bem. Eu estou bem. Uma apareciação de polícia. Eu te encontro lá. Tudo bem. Eu estou bem. Eu estou deus. Eu estou deus. Eu estou deus. Uma apareciação de polícia. Parado! Quem é você? O que está fazendo aqui? Não atire! Eu sou humano! Desculpe por isso. Achei que você fosse um deles. O que está acontecendo na cidade? Espera um pouco. Eu não faço ideia. Quando me dei conta de que havia algo errado... A cidade inteira já estava cheia de zumbis. ... 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 Muito, mas parece que sua festa foi cancelada. O que aconteceu? Há mais ou menos dois meses atrás, houve um incidente envolvendo essas criaturas zumbis em uma mansão nos arredores dessa cidade. Chris e os outros membros dos Stars descobriam que a Umbrella estava por trás disso tudo. Eles arriscaram as próprias vidas para revelar a verdade, mas ninguém acreditou. Pouco tempo depois disso, tudo isso começou a acontecer. Aguente firme. Não se preocupe comigo. Procure nas outras salas por mais sobreviventes. Aqui, pegue um cartão e chave. Com isto você poderá abrir as portas do salão principal. Agora vá. Mas... Corra logo! Certo. Ok, mas eu vou voltar por você. Aguente firme. E aí? A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Leon! Fico feliz em saber que você ainda está viva. Parece que não vamos encontrar seu irmão depois de tudo que houve aqui. Olha, não há mais razão para a gente ficar aqui. Vamos nos separar e procurar por outras pessoas que ainda estão vivas para cair fora daqui logo. Certo. Só mais uma coisa. Aqui tem um rádio. Pegue-o. Assim poderemos manter contato um com o outro. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Então, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 Tem esse caminhão parado bloqueando a entrada Então estou procurando outra forma de entrar Se trabalharmos juntos, poderemos mover essa coisa Poderia dar uma mão? AIDA! Espere! AIDA! AIDA! Deixa eu adivinhar, você deve ser o Ben, certo? LEVANTA AGORA! O que você quer? Eu estou tentando dormir. É esse o cara? Bem, você disse aos oficiais da cidade que sabia algo sobre o que está acontecendo. O que disse a eles? E quem diabos são vocês? Eu estou tentando encontrar meu namorado, ele se chama John. Ele estava trabalhando para uma filial da Umbrella em Chicago, mas de repente desapareceu cerca de 6 meses atrás. Houve rumores de que ele estava aqui nessa cidade. Eu não sei nada, mas mesmo se soubesse, por que ia botar tudo para você? Ok, eu não tenho nenhum problema em deixar você aqui. Eu só preciso saber aonde que está as chaves nessa cela. Tem aqui mesmo, oficial. Mas eu não pretendo deixar essa cela. Esses zumbis não são os únicos que pagam por aí. O que foi isso? Como já falei, eu não saio desta cela. Saiam daqui antes que o atraiam para mim. Ei, eu não vou a lugar nenhum. Eu sou o único policial vivo nessa cidade. Como? Olha, se você quiser viver, você vai ter que vir comigo. Mas, você sabe como sair desta cidade? Tem um canil na parte de trás do edifício. Dentro do canil tem uma tampa de esgoto. Entra por ela e você chegará na entrada do esgoto, mas não será tão fácil. Ok, eu vou. E aí? A CIDADE NO BRASIL 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 Dê-me um impulso, virei verificar. A CIDADE NO BRASIL 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 Leon, pode me ouvir? Ada, você encontrou alguma coisa? Aqui está. Rápido, aqui tem mais um. Agora ouça, não consigo chegar ao túnel de ventilação. Vou ter que encontrar outro caminho. Te vejo depois. O quê? Ada, espere! O que é? O que é? A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Sai! Sai daqui! Ben! Você pode me ouvir? Vamos, responda! Eu não acredito nisso. Mas teria uma história... Ben! Irúnia implacável! O chefe de polícia! Um conspirador! Pegue extra nojeira! Faça ele pagar! Ben! Aguente firme! Meu peito está queimando! Meu Deus! O que houve? Meu Deus! O que foi isso? Aonde você vai, Ada? Para a fábrica de produtos químicos, tenho a sensação de que é lá onde vou encontrar o John. Ada! Espere! Espere! Claire, está me ouvindo? Agora nós temos acesso a parte de trás do estacionamento. Entendido. Vou sair daqui e ir direto para os esgotos. Você pode me encontrar lá? Estou a caminho. Tô, então. Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Ei, vamos embora! William! Oh, nossa! Aguente, querido. Primeiro eu vou cuidar dos ferimentos da bala. Fique aqui! Minha Alba, vocês conseguiram a amostra? Atenção ativa! Estamos indo para o próximo vídeo. Bem entendido. Você está me dizendo que ele injetou o G-Virus em seu próprio corpo? O G-Virus tem a habilidade de revitalizar a funcionalidade das células. Mas o que? O que é isso? Tem álcool de rato. Vamos! Vamos para lá! Vai vir! Meu Deus! Mas o que é essa coisa? 進-o! Que ingressa! O que? O que on Mozambique, que coisa é? Aaaaaaaau! Fogo! Fogo! Então esses ratos eram os portadores de G-Virus? Como resultado da sua transformação, William deve ter perdido as suas recordações anteriores como ser humano desde agora. Pior ainda, cada arma biológica do G-Virus, incluindo William, tem capacidade de implantar embriões em outras criaturas. E criar cópias? Não. Ah! Foi mal. Ada? Aliás, meu irmão, ficou nisso. A CIDADE NO BRASIL 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 E aí, dá! E aí, dá! E aí Leon! Esse ferimento do tiro não tá me facilitando em nada. Calma, Leon. Vou te enfaixar. Eu te devo duas, já. Não fale isso. Eu acabo de saber que o John está morto. O quê? Não importa. Vamos sair daqui. O quanto antes, melhor. O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 EIDA! EIDA! Você está me ouvindo? Vamos, acorde! EIDA! 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 EIDA A CIDADE NO BRASIL Ei, acalme-se, nós estamos no laboratório secreto da Umbrella Eu vou sair e achar algo para cuidar dessas suas feridas Então, fica aqui e descansa Mas, eu com essas lesões só vou te atrapalhar Vá e salve-te se puder Eu já falei, meu dever é cuidar de você Mas, você estará em perigo se ficar comigo Faz pouco tempo que te conheci Mas, gostei muito de estar com você Eu... Bem, eu não sou capaz de se importar com ninguém Mas, não quero te perder Nós vamos sair daqui juntos Me espera aqui que eu já volto A CIDADE NO BRASIL cher A CIDADE NO BRASIL 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 A 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 CIDADE NO BRASIL O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?